No meu comentário de hoje, vou falar um pouquinho do tema da coluna desse final de semana, que é os melhores do ano. Eu convidei alguns cinco jornalistas conhecidos aqui da casa e de fora, o Juremir Machado da Silva, Carlos Guimarães, Roger Lerina, Milton Ribeiro e meu amigo Paulo Moreira, para falar dos melhores do ano. E três dos melhores do ano, no caso dos shows, o melhor show do ano escolhido pelo pessoal foi o do Chico Buarque e Caravanas. Pelo Chico Buarque manter-se sempre atual com músicas que tocam lá no âmago da consciência brasileira, enfim, além de ser um grande compositor e eletrista. Também a peça, o grande Sertão Verandes, que esteve no 25º Porto Alegre em cena, foi uma das escolhidas pelos jornalistas. E também o filme Roma, de Alfonso Cuarón, que é a história, a partir do ponto de vista de uma empregada, aquele clima conflituoso e o clima de mudanças no México da virada dos 60 para os 70, do premiado diretor, que foi direto para o Netflix. Houve algumas outras indicações, por exemplo, livros do ano, não tivemos um livro do ano, mas tivemos escolhas, por exemplo, o Paulo Moreira falou de Copacabana, uma trajetória do samba-canção e do pré-Bossa Nova, de Zusa, Homem de Melo. Eu falei do A Uruguaia, do Pedro Mairal, um livro do autor que esteve aqui na Feira do Livro. E também alguns como as exposições do Fernando Pessoa, Minha Arte é Ser Eu. Também o filme Os Invisíveis, o filme sobre quatro judeus que sobreviveram pela bondade de alguns alemães que não apoiavam o Hitler. Enfim, também a peça O Rei da Vela foi outra peça falada. E, para fechar, o ofertório e o show de Caetano Veloso com os filhos, como um dos melhores shows também. E Maria Bethânia e Zeca Pagodinho, que fizeram o show de Santa Mara Xerém. Então, leia na coluna os detalhes dos melhores do ano da coluna do Luiz Gonzaga e confira se você concorda ou não com as nossas escolhas.